Ai miséria cara, esses caras são demais Esses caras são demais Que misericórdia É mano, a parada A parada vai cada vez afunilando mais Fala Fábio, beleza? Então Takashi, mas você tem Você tem Deixa eu ver aqui Quantos boss comuns você tem 5 estrelas Se você está fazendo 2 É porque não tem boss full Não tem time com boss full pelo menos Sai daí miserável Dá ali Jaiminho, rapaz Dá ali Jaiminho, rapaz Dá ali Jaiminho, rapaz Fala Lucas, beleza? Salve, salve. Quanto tempo, hein Lucas? Foi só eu, caiu no bait da collab. Como assim bait da collab? Teve bait de collab aí? E eu não caí não, não sei. Estou por fora dessa parada aí. Caraca, é... Esses scripts que eles colocam, mano, do personagem, do mobzinho ficar parado é complicado, né? Mas a gente tem Jaiminho, né, cara? Aqui tem Jaiminho, tem Jaiminho. Essa é a realidade. Jaiminho. Quem tem Jaiminho, tem Jaiminho, mano. Vamos lá, vai aranha. D3. Então, essa é a parada, pô. O negócio é que você tem que correr agora pra poder deixar... Focar no time azul, né, já que você tem Terry. Focar no time azul, focar no time vermelho e focar no time roxo. Vê qual boss ali, você vai... Vai... Sai daí, misera. Sai daí, misera. Rapaz, rapaz, que eu sou o rei da esquiva, me respeita, rapaz. Me respeita, que eu sou o rei da esquiva, rapaz. Me respeita, misera. Quatro garrafadas. Fica, né, Valmir? É, o Jaiminho, o pessoal negligenciou o Jaiminho. É, o que eu sou o rei da esquiva, 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 eu